1-2-3-4 Fui! Todo artista se dedica a sua obra Desde cedo se doa, se sacrifica, se entrega Para imprimir sua identidade nela, ele dedica horas, dias, anos Para um artista, a pior dor é ver sua obra-prima quebrada Distorcida, deformada Existe um tipo de arte, no entanto, na qual o artista já conta com a quebra A obra anterior tem que quebrar para a nova poder começar Essa arte causa dor, tanto a obra quanto ao autor O mosaico é essa tela, que antes de bela, quebra Veja então se o mosaico não é exatamente quem somos Após quebrados e corrigidos pelo próprio criador Somos reconstruídos num grande encaixe de arte Chamado igreja Seus cacos, meus cacos Quando juntos, seus átrios Ninguém entende um mosaico até estar completo É loucura aos olhos dos homens Qualquer um que olha de fora logo diz Ih, pecou! Já era! Quebrou! Só o artista consegue enxergar naquela bagunça Uma segunda chance de ser obra de arte Se fomos queda, somos quebra Se fomos cacos, somos mosaico Se somos dele, somos igreja Nosso autor não foi pego de surpresa pela queda Nosso autor já contava com a quebra Antes de nos criar, já ecoava a pergunta que fez a Jeremias Não posso eu fazer convosco Como um oleiro faz com um vaso Que depois de quebrado Se torna finalmente o que eu quero A glória da segunda casa será maior que a da primeira Quem se humilha será exaltado O maior entre vós é o que serve Os últimos serão os primeiros Você ainda não entendeu como o nosso autor trabalha? Ele quebra pra refazer Ele fere pra sarar Ele fecha pra depois abrir Ele prova só pra aprovar Ele chama pra depois capacitar Nisso, Ele prova seu amor para conosco Ele nos amou Quando ainda éramos pecadores Ele nos viu como obra de arte Quando ainda éramos barro Ainda éramos caco Ou você acha que foi à toa que o criador dor sujou as mãos de barro Ao invés de simplesmente dizer Aja Muitos não entendem Nenhum artista procura por arte Seus olhos procuram por matéria-prima Pois quanto ao Senhor Seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração É totalmente dele Essa é a matéria-prima desse grande artista Cacos de um coração Cacos de um coração Cacos de um coração Reconstruir Se alegrem em encaixar cada peça em seu lugar Eles se alegrem em dar coroa Ao invés de cinzas Olho de alegria Ao invés de espírito angustiado Vamos lá Somos as pedras de sua edificação As obras de sua exposição Vinde Louvemos a fidelidade daquele que não desistiu de nós O grande autor desse mosaico Que não apaga o pavio que ainda fomega Que não desiste de nenhuma promessa Ele verá o fruto do seu penoso trabalho Eu quero te convidar essa noite A adorar o Senhor Que não seja só uma abertura Mas que seja expressão do Senhor Deus que era e é Tudo passará Se permanecerá E como já fez Toda outra vez Que cumpriu o que diz Se não faltas Tanto alguém que soube Fim e estarei Que não possa entender Se me prometeu Vai acontecer Grande é tua vida Grande é tua vida E me enalte a mim Grande é tua vida E me enalte a mim Desde o sol ralhar ao anoitecer Eu te louvarei Grande é tua vida Grande é tua vida E me enalte a mim Deus que era e é Tudo passará Mas permanecerá E tem todo o poder Fazer acontecer Aquilo que me diz Se não tem quem Descane ao vento Sofrar E me estarei Que não possa entender Se me prometeu Vai acontecer Grande é tua vida E me enalte a mim Grande é tua vida E me enalte a mim Desde o sol ralhar ao anoitecer Eu te louvarei Grande é tua fidelidade E me enalte a mim Tua fidelidade Senhor Nunca falhará Nunca falhará Na fé está em Cristo Firmado de restou Ele é minha fortaleza Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é minha fortaleza Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é minha fortaleza Que nunca me deixou Grande é tua fidelidade 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 Só ralhar ao anoitecer Eu te rouvarei Grande é tua fidelidade Grande é tua fidelidade Eu te amo 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 Amém. Amém.